E aí, vocês sabem qual é o gênero que a gente vai estudar hoje? Quem é que sabe? No microfone, me lembrem que eu não consigo ler o chefe. Tia Bruna, tia Bruna, bom dia. Bom dia. É porque a internet daqui de casa hoje está muito péssima, está direto caindo, nem terminou de assistir a aula da tia Eliane e agora fica só caindo, mulher, direto à internet. Está horrível hoje. Que pena, né? Não acompanhou. É, infelizmente. Depois, se ele quiser, ele pode acompanhar pelo YouTube, está certo? Ah, tá bom. Vou dar internet meio clara. Tia! Tia! Toda hora eu não acho vídeo de hoje. Tem que procurar lá no canal, está certo? Mas vamos lá deixar de conversa e vamos iniciar. Hoje nós vamos trabalhar o gênero fábula, está certo, meus amores? O gênero fábula tem algumas características e quais são as características do gênero fábula? É que os animais, eles têm características de humanos e sempre têm moral da história. Mesmo que não apareça moral da história, mas sempre tem o texto de uma fábula. O que é isso, Malu? Eu acho que é a Malu. Muito bem, Malu. É exatamente isso. Por isso que a tia está com esse gênero aqui para representar um animal. Alguém saberia que fábula é? Coelho! Coelho! É um coelho! Coelho! Na verdade, é da família do coelho, certo? Realmente é bem parecido com o coelho. Lebre! A lebre! Olha aqui! Não sei se dá para vocês verem muito bem, mas vocês sabem o que é isso. A lebre! É, eu estou representando a lebre. E esse animalzinho aqui que eu tenho, ó? É uma tartaruga. Ô, tia, a imagem está travando. É uma tartaruga. Tartaruga. Mamãe, depois de você, a próxima hora, tipo, desligou a câmera. Tartaruga. Está desligada não a câmera, amor. Não estou conseguindo ver, não, tia? Está travando, eu não estou conseguindo ver. Tia, está travando muito. Está travando, tia! A câmera está de setor fechada. Deixa eu ver o que é, porque aqui está normal, no meu celular está ligada. Tá? Só um minuto. Fica travando aí, fica fechado na câmera. Melhorou? Sim. Ou não? Sim. 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 Ótimo. Pois vamos lá. Estou conseguindo ver a tia. É só clicar no meu nome, tá certo? Vamos lá? Então, a história de hoje, gente... É por conta da internet. Certo? Aí, vamos lá. A história de hoje, gente, é a história que vocês já conhecem muito bem. Alguns já conhecem muito bem, que é a lebre e a tartaruga. Vocês sabiam que a lebre, ela é bem parecida com o coelho, né? Só que ela tem uma diferença, ela é bem mais rápida, né? Que o coelho, a lebre, certo? E hoje nós vamos recontar essa história e conversar sobre essa história, tá certo? E eu vou ensinar vocês também a fazer isso aqui, ó. É bem facinho. Depois a tia vai ensinar vocês, para vocês colocarem lá na caixinha, aquela caixa que a gente fez, né? Dos tesouros de português. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, mas é só na próxima aula. Mas vamos lá. Certo dia, gente, vamos contar a história, né? Certo dia, a lebre, né? Vendo a tartaruga, convidou-a para uma corrida, certo? Só que quando a lebre convidou a tartaruga para a corrida, ela já convidou, achando o quê? Que iria ganhar. Por que é que ela não convidou outro animal? Convidou logo a tartaruguinha, gente. O que é que vocês acham? Porque a tartaruga anda devagar e a lebre é mais rápida do que a tartaruga. Exatamente. Porque a tartaruga anda muito mais lenta. A tartaruga é lenta. Exatamente. A tartaruga é bem mais lenta, né? A tartaruga anda bem devagarzinha. A tartaruga anda bem devagar. E a lebre é super rápida. Então, a lebre, vendo a tartaruga, já chamou a tartaruga para uma corrida, pensando o quê? Oh, vai ser muito fácil ganhar essa corrida. Só que ela também pensou, talvez, que a tartaruguinha não ia aceitar a corrida, né? Não ia aceitar o desafio. Por quê? Ela achou que a tartaruga ia pensar o quê? Ah, eu sou muito lenta. A lebre é tão rápida, tão veloz. Eu não vou apostar a corrida com a lebre, porque eu tenho certeza que eu vou perder. Mas foi isso que a tartaruga fez. E não, a tartaruga aceitou, né? Muito corajosa, aceitou. E aí, todos os bichos da floresta chegaram para ver a corrida, né? E deram a largada. A lebre disparou com muita velocidade, correndo, né? É para chegar até a linha de chegada. Só que quando a lebre, né? Olhou para trás, a tartaruga, coitadinha, né? Ia bem devagarinho, com seu passinho bem lento, né? Andando devagarinho, do jeito que ela anda. E a lebre, ah, tartaruga, coitada. Eu vou me deitar aqui debaixo dessa árvore, vou tirar uma soneca e ainda vou ganhar dessa tartaruga. Então, o que foi que a lebre fez? Deitou, tirou a soneca. E a tartaruginha continuou andando com seus passinhos lentos, passou pela árvore e a lebre estava deitada, dormindo. E quando a lebre acordou, que olhou, a tartaruga já estava passando pela linha de chegada. E a lebre, com certeza, ficou muito chateada, né, gente? Porque a lebre perdeu a corrida. E essa história, todo mundo já conhece, né? Eu acho que a maioria de vocês já conhece. Mas eu quero pedir a vocês uma coisa. Primeiro, eu quero que vocês imaginem... Porque eu posso ler a minha? Depois, tá certo? Pode ser até na próxima aula, na quarta aula. Eu quero que vocês imaginem, né, um final, a continuação dessa história. E me digam agora, tá certo? Como assim, tia? Porque a gente sempre sabe que a história acabou aí, né? A lebre ganhou, ou desculpa, a tartaruga ganhou, certo? E a história acabou. Mas eu quero que vocês imaginem agora e me digam, certo? Um por vez. Como é que vocês acham que foi depois da corrida? O que foi que os animais disseram? O que foi que a lebre disse? O que foi que a tartaruga disse? E aí? Imaginem. Vou dar um tempinho pra vocês imaginarem. E pra vocês me dizerem. O que é que vocês acham que aconteceu depois? Depois que a tartaruga venceu. E aí? O que foi que aconteceu lá na floresta? O que foi que os bichos disseram? E aí? Alguém? Alguém? Eu acho que a tartaruga continuou treinando. pra ficar mais feloz. E aí? Da segunda vez que ela convidou ela, ela vai ganhar o mesmo shake. Ah, então... É a Yanara, né? Eu acho que é a Yanara. Não consigo ver o nome. Mas... Yanara. Acha que a tartaruga continuou praticando a corrida, né? Que é um esporte. E vocês? Não, eu posso falar? Pode sim. Ela se perdoou todo mundo porque ela se fingiu que era muito rápida. Ela se perdoou de todo mundo. Ela se perdoou de todo mundo, a lebre? Ela se perdoou de todo mundo, se fingiu que era rápido. Ah, tá. Entendi. Tia. Tia. Pode falar. Tia, eu posso falar? Pode falar. Tem alguém querendo falar e depois a Maria Clara. Quem é que você estava pedindo pra falar antes? É a Sara. Pode falar, Sara. Tia, depois da Sara pode ser eu. É a Maria Clara e depois a Maria Clara não tem confiança. Eu acho que a tartaruga recebeu alta confiança, né? Porque ganhou a corrida. O que mais, Maria Clara? Eu acho que os restos dos animais ficaram admirados, porque ela deu mais rápido, a tartaruga era mais devagarzinho e pensaram que a lebre ia ganhar. E como ela ficou chateada, eu acho que ela perdoou a tartaruga porque pensou que ia ganhar. Então, ela acha que os restos dos animais ficaram admirados. Lídia? Lídia? Tia. 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 Eu, na minha fábula que eu escrevia, também escrevia essa fábula. E eu achei, né, na internet pesquisando, que a lebre vivia mangando da tartaruga. Mas eu acho que a tartaruga perdoou ela. Verdade. Então, na versão que você pesquisou, era a lebre que ficava. Tia, eu posso? Pode. Eu acho que a tartaruga chegou perto da tartaruga. Tia, eu estou falando ao mesmo tempo, a tia não entende. Vamos por aí. Tia. Tia. Tia, pode falar. Tia, pode falar. Eu acho que quando a lebre chegou perto da tartaruga, eu acho que a tartaruga falou para a lebre que ela se acha. É como a gente fala aqui, né? Que ela se acha muita coisa. O que mais? Outra pessoa que estava falando. Tia, eu acho que a lebre pediu desculpa para a tartaruga. E a tartaruga e a tartaruga aceitou as desculpas. Então, a gente tem aqui mais alguém que quer falar? Eu, tia. Pode falar. Eu acho que depois disso, todos os animais, eles foram ir dar parabéns para a tartaruga e deixaram a lebre de lado. Mas aí a tartaruga viu a lebre e ela falou que queria ser amiga da lebre. E a lebre pediu desculpas para a tartaruga. E é claro que a tartaruga, ela pediu desculpa. E ela disse que ela só acertou por causa que ela queria ser amiga dela. E ela queria mostrar que ela é digna de ser amiga dela. Muito bem. Então, vocês falaram aí várias possibilidades, né? Os animais, com certeza, se estivessem assistindo aquela corrida mesmo, devem ter ficado abismados, como vocês falaram, né? Porque todo mundo esperava. Se eu tenho uma lebre, que é muito veloz, uma tartaruga que é bem lenta. Claro que todo mundo vai achar que quem vai ganhar é a lebre, né? Mas todo mundo ficou surpreso. Pode falar. Alguém ia falar. É porque, tia? A lebre e a tartaruga, eu acho que elas viraram amiga, tia. Com certeza. Eu percebi isso tudo. A lebre pode ter pedido perdão, né? Por sempre ficar rindo da tartaruga e a tartaruga é amiga. E eu tenho outra pergunta para fazer para vocês, certo? Qual é, gente, a moral da história? Eu não falei aqui no final a moral, mas a gente aprende alguma coisa com essa história. Qual é a moral dessa fábula? Tia, eu não me lembro da moral, mas eu acho que a moral da história... Oi, tia. Oi, tia. Gente, Deus... A mesma coisa, Carol. Eu também... Todo mundo ia falar isso, né? Que ninguém... E o que mais? Além de nós acharmos melhor que o outro, o que é que acontece? A gente não pode achar o que do outro? Que o outro é inferior, né? A gente pode falar. Eu acho que a moral da história foi assim. Eu acho que a moral da história é que fala que não pode se achar melhor que os outros e que você tem que perdoar igual a tartaruga perdoou na minha versão. Eu acho que a moral da história é assim. Não pode se achar melhor que os outros. Sempre confie nos seus amigos. Sempre confie nos seus amigos. Mesmo sendo animais. Confiar nos amigos, será? Então, pode falar. Sim. É que devagar se vai longe. Devagar se chega longe, né? A tartaruguinha foi bem devagarzinho no ritmo dela e venceu a corrida. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Agora, levando essa história toda, da lebre e da tartaruga, trazendo essa história para os dias atuais, para as pessoas. Como é que vocês acham que é uma pessoa tartaruga? O que seria uma pessoa tartaruga? Levando em consideração a fata do outro lado, estudando. Como seria? Me digam. Pode falar. Tia, tem uma coisa que eu me pergunto tanto. Por que quando a tartaruga estava atravessando a linha de chegada, a lebre não correu? A lebre não correu rápido. Porque mesmo que ela corresse, talvez não daria tempo, né? Porque ela já estava atravessando, já estava passando. Também faz sentido. É, a gente pode imaginar um monte de coisa. Mas e aí? O que seria uma pessoa tartaruga e o que seria uma pessoa lebre? Levando assim, já que a gente estudou, que a característica da fábula é o quê? É os animais com as características humanas. Então, o que seria um humano, uma pessoa, com características da tartaruga? Quais são as características da tartaruga que alguém pode ter? Para a pessoa ser leita. A pessoa ser leita e com a casinha da tartaruga nas costas. Eu estou falando, meus amores, de características humanas, certo? A gente viu que os animais nas fábulas têm características humanas. Qual era uma característica humana que a tartaruga tinha? Que a gente... Ser lenta. Ser lenta, mas a tartaruga... Vocês estão pensando só que a tartaruga era lenta. Mas a tartaruga não era só lenta, gente. Ela era uma pessoa confiante. Ela era uma pessoa corajosa. Oi. Eu acho que tem pessoas mais lentas e pessoas mais ágiles. Exatamente. Tem pessoas lentas, tem pessoas ágeis, tem gente ágil. Mas nem por isso o que é mais ágil pode ser... Nós não podemos existir na primeira tentativa. Exatamente. E a pessoa que é mais ágil, por exemplo, vamos levar para a escola. Eu passo uma atividade no quadro. Tem alunos que escrevem bem rápido, bem ágil. E tem aluno que escreve mais lento. O aluno que escreve mais rápido pode se achar melhor do que o aluno que escreve mais lento? Não. Tia, isso passou pela minha cabeça. Tia. Os dois vão conseguir, né? Um mais rápido e um mais devagar. Mais uma característica da tartaruga que vocês não estão prestando atenção é que ela era corajosa. Porque se fosse uma pessoa... E ela era muito segura. Porque se fosse outra pessoa, não ia querer correr com a lebre, né? Porque aí ia ter certeza que ia perder. Tia. Tia, eu não começo a falar disso. Tia, eu não começo a falar disso. Tia, eu não começo a falar disso. Olha, desliga o microfone. Espera o colega terminar de falar, gente. Vocês não podem cortar o colega que está falando e começar a falar. Tá certo? Um por vez. Vamos lá. Pode falar. Tia, tem colegas que escrevem mais rápido, mas a letra é feia. Tem várias coisas, né? Pode falar. Tia, que nem no começo, quando a lebre pediu para a tartaruga uma corrida, ela disse que não ia aceitar porque ela era lenta. E ela disse que, com certeza, a lebre ia ganhar. Só que ela não acreditou nisso. Ela acreditou, mas ela aceitou a corrida. Mas, na verdade, a tartaruga, em nenhum momento da história, ela disse que ia ganhar ou perder. Ela simplesmente disse o quê? Tá certo. A gente pode, sim, apostar uma corrida. Ou seja, ela não se preocupou se a lebre era mais rápida ou se a lebre iria ganhar. Ela simplesmente aceitou participar. Ela confiou nela, né? Porque ela viu que a letra... Ela só correu devagarinho. Isso. A pobre da tartaruga. Em nenhum momento ela tentou correr muito rápido, né? Pode falar. É, e mesmo assim ela ganhou. Porque na consciência dela, ela só achava que um ia ganhar. Independente. Como é, Sara? Porque ela achava que... Na consciência dela, ela achava que só um ia ganhar. Verdade, né? E dentro... Mas, mesmo assim, isso não impediu de ela tentar e conseguir, né? Porque ela tentou e ela conseguiu. E as pessoas não conseguem se tentar. Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente pode também trazer para a nossa vida. A gente só consegue se a gente tentar. Ah, eu não consigo aprender matemática. Tem que tentar. Aí você vai conseguir. Ah, eu não consigo fazer isso. Você tem que tentar. A gente aprende isso também nessa fábula. Que, primeiro, a gente tem que tentar. Segundo, a gente não pode se achar melhor do que os outros. Terceiro, todo mundo tem capacidade igual. A gente apenas é diferente. Cada um de vocês aqui do terceiro ano é diferente. A gente tem um jeito diferente, né? Então, vocês são apenas diferentes. Mas, todo mundo consegue, se quiser, se tentar. Pode falar quem é que está falando. A Maria Clara e a Lívia quer falar. Pronto. Pode falar, Maria Clara. Tia, eu aprendo uma coisa nesse tempo. Quando, às vezes, a gente faz muito rápido, Às vezes, a gente não capricha muito nas coisas. E, quando a gente faz isso, né? A gente também pode não caprichar muito, Mas, a gente pode fazer com amor e carinho. Tipo, como se copiando na rosa. A gente... Você tem que tentar e fazer, né, Maria Clara? É. E, como a gente está copiando na rosa, Às vezes, algumas pessoas querem ser melhor e fazer muito rápido. Mas, às vezes, a gente não pode pensar nisso, Porque um é melhor do que o outro. Cada um tem um tipo diferente. Exatamente. E, já que a tartaruga foi lenta, Ela pensou... Não, na verdade, ela é lenta por causa da casinha. Mas, às vezes, ela é um pouco mais rápida quando vai nadar. Verdade. Ela tem as qualidades dela também, né? Lívia? Tia, a senhora perguntou como seria a tartaruga em forma de ser humano. E ela podia ser corajosa. E também tem pessoas que aprendem... ...mais rápido. Verdade. A maior... ...moral, o maior ensinamento que a gente pode tirar É que todo mundo é capaz. Que toda pessoa... Cada pessoa tem um jeito diferente, mas todo mundo é capaz. Tá certo? Oi, meu amor. Com licença, tia. Eu posso falar do jeito que eu acho que A tartaruga seria como um ser humano? Pode sim. Eu acho que a tartaruga, ela não ia ser, tipo, uma tartaruga. Bem devagar. Mas eu acho que na forma de entender. Tipo, o minifilmo. Vou dar exemplo. Tipo, o minifilmo que eu tô vendo. Acho que é uma série. A pessoa, que é a principal, ela tem que... Pra aprender a explicação, tem que explicar quatro vezes pra ela. Entendeu? Então, eu acho que no sentido da tartaruga, eu acho que ela é mais devagar pra entender. Tia. Pode falar. É tipo assim. O aluno que escreve mais rápido apostou uma corrida com o aluno que escreve mais devagar. Aí o aluno que escreve mais rápido viu que o aluno que escreve mais devagar estava na primeira questão. Aí ele resolveu esperar, né? O aluno que escreve mais devagar já tinha terminado e ele ainda estava na primeira questão. Muito bem. Pode ser isso também. Então, o que é aqui que eu quero que vocês aprendam e que vocês já sabem muito bem, né? Que vocês já explicaram muito bem. É que todo mundo é capaz. Mas que todos vocês são capazes. Tia. Tia. Eu tento tanto fazer assim. com as continhas, agora eu consegui fazer as continhas da tabuada. Bem, é assim mesmo. Meus amores, o nosso tempo acabou. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da história. Gostei muito das respostas de vocês. Na quarta aula a gente se vê novamente. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Até daqui. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tia.